Estimados amigos, com grande alegria, João Henrique e Franciele, me confirmar diante de Deus a sua decisão de em Cristo Jesus se unir em matrimônio. O amor de Deus manifestado a nós e em Jesus Cristo. Este amor é vivido e testemunhado pelos casais cristãos. O amor é vivido e testemunhado pelos casais cristãos. O amor é vivido e testemunhado pelos casais cristãos. O amor é vivido e testemunhado pelos casais cristãos. O amor é vivido e testemunhado pelos casais cristãos. O amor é vivido e testemunhado pelos casais cristãos. João e Franciele, busquem viver este sentimento do amor na vida de vocês, a paciência é característica de pessoas que se amam, o amor suporta tudo, na vida de vocês possivelmente encontrarão alguns desafios, o amor não é inconveniente, não é interesseiro e principalmente o amor não guarda rancor, a pessoa que ama ela pode sofrer, mas rancor jamais entra no coração da pessoa que ama. Amém. 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 Amém.